Que saudade dessa bandida Tô com saudade do nosso rolê pela cidade Saudade daquele amor que te gostou e selvagem Saudade de olhar nos teus olhos e fazer com vontade Saudade de você, de você Tô com saudade do nosso rolê pela cidade Saudade daquele amor que te gostou e selvagem Saudade de olhar nos teus olhos e fazer com vontade Saudade de você, de você Marinho Santo Ai que saudade dessa bandida Sentou gostoso e desgraçou a minha vida Quem amou vagabundo, só você quem fez assim Saiu da minha vida e ferrou com tudo Ou desgramada tenha dó de mim Tô com saudade do nosso rolê pela cidade Saudade daquele amor que te gostou e selvagem Saudade de olhar nos teus olhos e fazer com vontade Saudade de você, de você Eu tô com saudade do nosso rolê pela cidade Saudade daquele amor que te gostou e selvagem Saudade de olhar nos teus olhos e fazer com vontade Saudade de você, de você Saudade do nosso rolê pela cidade Assistindo o rolê pela cidade Obrigado.